Oi meus amores, bom dia gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Tô iniciando mais um vídeo aqui pro nosso canal e no vídeo de hoje eu vou cuidar um pouquinho de mim. Como vocês sabem, eu já falei né, que a minha escova secadora ela já chegou, tá aqui em casa. Eu vou usar ela hoje pra poder arrumar esses cabelos aqui ó, que tá uma bagaceira. Preciso fazer minhas sobrancelhas, pintar também porque tá só o O do Borogodô. Tenho que lavar os meus cabelos, vou hidratar, vou escovar e também vou pranchar. Como vocês viram também no vídeo anterior de comprinhas, eu postei que eu compri uma prancha da Gama. Não sei se é boa, vou testar ela nesse vídeo aqui com vocês, tá bom? E é isso amores, deixa like pra mim aí se gostar do vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo meu. E bora pra mais um vídeo. O shampoo que eu vou usar hoje né, na verdade é o que eu sempre uso, é esse aqui gente, é o da Truz. Ele é maravilhoso tá, recomendo quem quiser comprar gente, esse shampoo pra mim é perfeito. A linha toda né, é perfeita, hidratação, shampoo, levin, uso obrigatório, tudo, tudo, maravilhoso. Então agora eu vou começar lavando os meus cabelos, pra depois entrar com uma hidratação. Então agora eu vou fazer uma hidratação. Meus amores, acabei de lavar os meus cabelos, eu dei três mãos de shampoo gente, três mãos, porque tava muito sujo. E olha como é que tá, todo embaraçado. Eu peguei minha escova aqui ó, de cabelo, minha não né, da Emanuele. Peguei também minha hidratação, vou usar essa aqui hoje ó, Truznet Mask. Hoje não né, sempre eu falo que eu vou usar ela. E eu sempre uso ela. Eu vou pegar esse pincel aqui ó, pra pegar a hidratação. Ó. Pra não colocar a mão dentro né, acho que não pode. Eu vou pentear nele primeiro, então eu vou dar uma passada aqui já ó, pra facilitar a pinteação. Vou tirar aqui um pouquinho do excesso da água, que sempre fica, não tem jeito. As pontas. Prontinho. Cabelo penteado. E olha o canto de cabelo. Não vou nem tirar agora, porque eu tô com pressa gente. O que eu vou fazer? Agora eu vou hidratar ele né, minha hidratação tá aqui. Eu sempre vou pegar com o pincelzinho mesmo. Vou separar aqui uma mecha boa. Não pego mecha pequena demais, e nem grande demais. Eu pego uma quantidade que eu vejo que é bom. São, agora eu vou fazer eu, que eu vejo que tá aqui. Um pouquinho certo, hein? Eu vou fazer eu. Não pego. Será que eu caso voo. Vai? Ok. Tudo bem tudo. Será que eu vejo que vale o prazo aqui. Como que eu estou fazendo, eu vou passar aqui pra eles. cabelos hidratados, pessoal, ó, lavadinhos e hidratados, agora eu vou tirar esse pincel daqui, essa hidratação, vou passar esse restinho aqui em cima, eu amo hidratar os cabelos, gente, o resultado fica tão diferente, tão bom, agora eu vou fazer a minha sobrancelha, eu vou fazer e vou pintar, né, e vou mostrar pra vocês também, enquanto eu tô fazendo a sobrancelha e tal, a hidratação vai agindo aqui no cabelo, fui lá, ó, peguei minha bolsinha, essa bolsinha é muito linda, gente, é, eu ganhei ela, ganhei não, comprei, eu comprei alguns produtos, aí veio essa bolsinha junto, deixa eu colocar aqui, aqui eu tenho tudo, ó, deixa eu mostrar pra vocês, aqui tem tinta bijem, ó, eu tenho duas tintas bijem de sobrancelha, tem um álcool em gel, quando eu vou fazer a sobrancelha de outra pessoa, né, eu passo álcool em gel nas mãos, tenho duas tesourinhas, tenho um pincel que eu uso pra pentear a sobrancelha, tenho vasilhinhas, ó, que é pra preparar a tinta, tenho a pinça, que não pode faltar, né, a principal, e tenho navalha gilete, só não tô com a navalha mesmo, de passar, mas eu vou procurar ela, e é isso, mores, bora lá, agora, agora eu só vou precisar mesmo da escovinha, da pinça, e de um espelho pra poder me auxiliar aqui. E aí Obrigado. Eu acabei aqui, gente, de fazer minha sobrancelha, ó. Eu fiz na pinça, depois eu vim com a navalha limpando. Ficou boa não, viu? Porque eu costumo fazer melhor. Só que hoje eu tô com uma preguiça, gente. Eu preciso sair também, eu tô assim na correria, sabe? Mas agora eu vou preparar a tinta já. Na tinta ela vai ficar melhorzinha, sabe? Porque na tinta eu capricho mais. Vou preparar a tinta aqui, ó. Vou pegar esse potinho bem pequenininho. Um palito. E a cor que eu vou usar hoje é... Castanho escuro. Aqui eu tenho a cor preto natural e a castanho escuro. Só que eu vou usar a castanho escuro, porque a preta ela é muito preta. Eu coloco uma quantidade aqui, ó. Ui, caiu demais. Misericórdia. Vou colocar uma quantidade que eu sei que vai dar pra mim pintar a sobrancelha. Ó. Vou pegar o soro ali, gente, na reladeira. Porque o soro faz com que ela pigmenta melhor, sabe, ó. Tá fresquinho, tava na geladeira. Eu não vou higienizar a sobrancelha, tá? Passa nada. Porque minha pele está toda higienizada. Antes de eu gravar esse vídeo aqui que tô gravando, eu já tinha gravado um de limpeza de pele. Então, minha sobrancelha tá limpinha, limpinha, limpinha. Eu vou só pintar mesmo. Demora, viu, gente? Chegar a cor, porque a tinta é nova. Quando a tinta é nova, demora muito. A tinta já tá aqui, gente, ó. Mais ou menos boa. Ela rende, viu? É por isso que é bom colocar só um pouquinho, porque ela rende demais. Parece que ela triplica, assim, a quantidade, sabe? Agora eu vou começar a pintar. Eu gosto sempre de, antes de aplicar a rena, passar a escovinha, assim, pra cima. Pintar ela, né? Pintar ela, né? Por isso, acabei de pintar uma sobrancelha, ó. Pintei essa daqui. Ai, gente, eu achei perfeita. Achei linda, perfeita. Depois que seca aqui, que a gente tira a tinta, fica maravilhosa, ó. Olha aí o resultado. Quer dizer, o resultado não, né? Vou mostrar pra vocês como é que ficou a tinta. Agora eu vou pintar essa de calma. Olha aí o resultado. As minhas sobrancelhas já estão prontas. Olha pra vocês verem. As duas estão perfeitas. Eu amei, amei, amei. Só que agora eu vou deixar ela secar, né? Tem que esperar secar bem pra poder tirar. Só que eu não vou enxaguar o cabelo agora também. Porque se eu for enxaguar o cabelo agora na pia, eu vou acabar borrando a sobrancelha toda. Melecando tudo. Aí vai virar uma bagaceira. Então, eu vou deixar a sobrancelha secar primeiro. Ela tem que ficar bem sequinha, bem sequinha mesmo. De você pegar assim, ó. E não sair nada no dedo. Aí depois eu enxago ela com água. Aí sim, eu vou cuidar do cabelo, né? Que é enxaguar, passar condicionador, escovar e pranchar. Gente, minha sobrancelha já ficou pronta, ó. Depois de décadas, né? Eu já arrumei a casa. Já fiz um monte de coisa por aqui. Agora eu vou tirar, ó. Vou tirar a tinta. Tá dura já, gente, ó. Secou totalmente. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eu tiro. Tô aqui, ó. Na torneira. E eu tiro com água mesmo, normal, ó. Eu vou molhando a mão. E vou passando na sobrancelha. Olha que maravilha. O resultado é perfeito, gente. Perfeito. Essa zoada é os meninos ali no banheiro tomando banho. Samuel e Manoel. Pera aí, viu? Prontinho, gente, ó. Já tirei a tinta. E eu tô molhando meu celular todinho. Acabei de tomar banho, gente. Aproveitei, né? Que eu já ia enxaguar o cabelo. Já fiz o check-up completo. Agora eu vou usar esse hidratante meu aqui, ó. De corpo. Vou colocar só um pouquinho mesmo. Vai ficar cheirosa. Esse hidratante aqui, ó. É esse, ó. Florata, da O Boticário. Ele é muito cheiroso, gente. Agora eu vou usar o meu perfume. Vou usar esse perfume aqui. Luna Fascinante, da Natura, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Passar perfume não, né? Tomar banho de perfume. Agora eu vou usar esse de Rolum aqui. O desodorante que eu tô usando é ele. Ele é top demais. Tem um cheiro muito bom. Ele é o da Nivea. Ele é o Nivea Menha, que te vidrinho impacto. Esse aqui, ó. 48 horas de proteção. Maravilhoso. E agora... Eu vou lá pra fora, né? Porque a claridade aqui não é boa, como vocês podem ver. Eu vou lá pra minha lavanderia. É escovar meu cabelo. Pensa num calor que já tá aqui, viu, pessoal? Nossa Senhora. Ah, esqueci de pegar a escova. A escova de pentear os cabelos. E vou escovar assim mesmo. Olha, gente. A minha escova tá de volta. Como vocês podem ver, ó. Tem até o negocinho aqui, que eu vou tirar. Que tava lá no conserto, né? Aí eles colocam esse papelzinho aqui, ó. Não sei pra quê, mas coloca. Aí eu vou colocar lá na Nivea aqui agora. Ó. Foi isso aqui que deu problema, ó. Queimou. Aí já consertou. Colocar na Nivea. Eu tô aqui só de sutiã, porque eu tô morrendo de calor. Aí agora eu vou escovar os cabelos, né? Escovei aqui na frente, ó. Ficou bem lisinho, ó. Vou deixar assim. Não vou caprichar muito na escova, não. Porque eu ainda vou pranchar, né? Com a prancha. Então, o resultado final pra mim é a prancha. E, gente, vocês acreditam que depois que essa escova aqui deu aquele probleminha, aquele pequeno acidente, eu tô morrendo de medo de usar ela depois que ela foi pro conserto, que ela chegou. Eu tô morrendo de medo de usar ela, pra ela pipocar de novo na minha cara. Meu Deus. Deve ser trauma já, né? Eu tô morrendo de medo. Gente, terminei aqui, ó, de escovar o cabelo. Não vou caprichar muito, tá? Na escova. Eu já falei. É... Porque eu vou pranchar, né? Eu quero caprichar mesmo na prancha. E... É isso. O cabelo eu já escovei. Eu vou pegar a prancha ali agora. Peguei a prancha ali, ó. Bora colocar ela pra esquentar. Vai ser a primeira vez que eu uso, tá, gente? Nunca usei. Vai ser a primeira vez. Vou colocar ela na energia aqui. Olha, a temperatura dela tá marcando na caixa. Fala que... No manual também. Fala que ela é 230 céus e 450 fari-ride. Eu acho que é assim. Eu não entendo muito de prancha, de calor de prancha, sabe, gente? Mas ela é essa aqui, ó. Da gama profissional 3D Blue Titanium. Eu preferi a da Titanium. Porque disse que é uma... É uma coisa boa pro cabelo. Ah! E ela tem um. Ela tem um. Não sei o que significa, mas disse que é uma coisa muito boa pro cabelo. Então eu tava atrás disso mesmo também. Uma coisa que... É bom pro cabelo, né? Eu vou separar mexinhas assim, pequenas, ó. Porque pra pranchar eu gosto de mexinhas bem pequenas. Uma xuxa da Emanuele ali, ó. Essas xuxinhas pequenininhas. Ver se eu consigo amarrar aqui pra pranchar esse cabelo, né? Porque... Ah, eu vou comprar uma presilha, gente. Eu vou comprar. Assim que eu sair na rua, eu vou trazer umas três presilhas pra mim. Porque agora que eu vou voltar de novo a cuidar do meu cabelo em casa, eu preciso dessas coisas. Bora ver se a prancha já tá quente. Nossa, aqui fora não esquenta nada, gente. Aqui fora, ó. Só se lá dentro tiver quente. Porque aqui fora, ó, tá frio, frio. E ela tá na energia. Bora abrir. Ela tem uma trava aqui, ó. Ó. Ela fecha. Tá vendo? Aí quando pra você abrir, você destrava aqui, ó. Puxa pra baixo, ó. Ai! Só que eu sempre passo raiva pra abrir. Porque ela é muito dura. Meu Deus, agora não vai abrir mais não. Gente do céu. A única coisa que eu detestei nela foi essa trava. Bora ver. Puxa. Tá fria, gente. Tá fria, fria. E tá na energia. Ah, tá. Porque eu não liguei a prancha, né, gente? Véio, eu sou muito besta. Sou muito burra mesmo. Ó. Eu não liguei a prancha, ó. Agora sim, ela tá ligada. Meu Deus. Só podia ser eu mesmo, tapada. Eu achei que já tinha dado defeito. Eu falei, meu Deus. Eu não tenho sorte com isso mesmo, não, viu? Mas não. Eu que esqueci de ligar. Bora lá, né? Espera ela esquentar. Ui, ela esquita rápido, viu, gente? Hum, hum, hum. Fui botar o dedo aqui e me lasquei. Prontinho. Bora lá. Começar a pranchar logo aqui, porque eu tô com pressa. Ó. Ui, primeira vez usando prancha da Gama, tá, gente? Dessa daqui. Blue Titânio. Blue Titânio. Blue Titânio. Olha, gente. Sinceramente. Eu não ia fazer uma resenha nesse vídeo, mas eu vou fazer uma mini resenha aqui pra vocês. A minha opinião, essa prancha não vale nada. É uma porcaria. Quer dizer, ela tem uns pontos negativos e uns pontos positivos. Tem mais negativo do que positivo, mas tem. Olha, a prancha, ela puxa muito o cabelo. Quebra muito. Que mais? Pelo menos, eu fazendo em mim. Talvez eu fazendo em outra pessoa, dê certo. É, que mais? Ela não segura bem o cabelo. Às vezes fica deslizando, sabe? Saindo. Não é que nem aquelas prancha que pegam e descem todas, sabe? É tanto que eu vou terminar aqui com a escova mesmo. Ai, que decepção, viu? R$300,00 jogado fora. Oi, gente. E aí, boa tarde. Como é que vocês estão? Galera, outro dia por aqui, graças a Deus. E já tá de tarde também. Já fiz um monte de coisa hoje, gente. E eu ainda tô com o trem sol aqui, ó. Eu ainda tô com o trem sol aqui. Tentando sarar. Então, meus amores, eu vim aqui falar pra vocês sobre aquela prancha, não tem? Pois é, gente. A prancha não deu certo comigo. Eu detestei, eu odiei. Uma porcaria, uma bosta. Eu sou bem sincera. Quem gostou, gostou. Eu não gostei. Aí, gente, eu fui lá na farmácia indiana, pedi pra menina me devolver o dinheiro. Ela falou que não devolvia. Aí, eu perguntei a ela se ela trocava pra mim poder pegar em produtos na loja. E ela ficou com a prancha. Aí, ela deixou. Aí, eu peguei os R$300,00, né? O valor da prancha. Tudo em produto. E devolvi a prancha dela, graças a Deus. Aí, gente, devolvi o pepino dela pra lá. E é isso, amores. Meu cabelo tá aqui, ó. Igual uma bosta ainda. Não terminei de fazer. Aí, Manoel chegou. Ela tava na rua. Tá dormindo, Gabriel. Aí, o Gabriel tá dormindo de tarde. Ele almoçou e foi dormir. Você chegou. Isso, mãe. O que que você viu? É de quem? Bebê. É pra bebê que te deu. Papai. O papai? É. Bota lá na pia. Mamãe já vai guardar. E é isso, amores. Eu vim aqui só finalizar o vídeo mesmo. Dar um retorno pra vocês do que aconteceu. E pronto. Tá bom? Meu cabelo tá aqui, ó. A escova não, gente. A escova é top. A escova, quando eu falo que é bom. Quando o trem é bom, é bom. A escova, ó. Dá 10 a 0 na prancha. É tanto que eu terminei ela com a escova. Mas não ficou legal, né? Porque a prancha já tinha esbagaçado. E é isso. Eu vou finalizar o vídeo, tá? Beijo. Eu tava editando, gente. Eu tava editando. E eu percebi que eu não tinha finalizado. Mas é isso, amores. Tchau. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.